1 de Junho de 2004 Hora aproximada 22h30 De Norte a Sul de Portugal, assim como em algumas regiões de Espanha, dezenas de pessoas observam um misterioso objeto que sobrevoa os céus durante aproximadamente uma hora. Este insólito fenómeno encontra-se até hoje, ainda por explicar. Que objeto seria aquele que foi avestado sobre a Península Ibérica na noite de 1 de Junho de 2004?